Olá, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, trazendo mais uma receita diretamente da Itália para você. Então, para que eu possa continuar te mandando receitas italianas aqui da Itália para você, compartilhe com seus amigos esse canal. Assim, juntos, cresceremos e ajudamos um ao outro, não é verdade? Agora vamos ao que mais nos interessa, a receita de hoje, né pessoal? A receita que eu vou fazer aqui hoje é um tipo de pão chamado pialina, muito conhecido no mundo inteiro. Essa receita durante os anos sofreu muitas variações. A receita que eu vou fazer aqui hoje é a mais simples que tem, mas eu vou dar também dicas de variações que você pode estar fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a nossa receita de hoje. Vamos já para a cozinha, pessoal! Para essa receita você vai precisar de meio quilo de farinha de trigo, uma xícara de água, 100 gramas de banha de porco, uma colherzinha de picarbonato de sódio e uma colherzinha de sal. Vou deixar a lista dos ingredientes aqui embaixo com a lista das variações que você pode estar fazendo. Comece misturando todos os ingredientes secos. A temperatura da banha de porco tem que ser ambiente, tá? Vai misturando aos poucos a banha, que é para a massa ficar bem homogênea. Agora adicione a água aos pouquinhos e vai mexendo sempre até misturar bem os ingredientes. Agora que você já misturou bem os ingredientes, vamos começar a trabalhar a massa. Continue a trabalhar a massa por uns 10 minutos na bancada, com a ajuda de um pouco de farinha, que é para a massa não grudar na mesa. Quanto mais você trabalhar a massa, mais fofinha ela vai ficando, porque ativa o glútene e vai ficando bem macia. E depois fica também mais fácil para você abrir ela. Depois que você já trabalhou bem a massa, coloque dentro de um saquinho de plástico e deixe descansar por mais ou menos uma hora. Depois que passou uma hora, trabalhe um pouco mais a massa. Dê a forma de um pão comprido, que depois nós vamos cortar em 5 partes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Continue trabalhando os pedaços da massa, dando forma de uma bolinha, que depois quando você for abrir ela, vai facilitar para dar o formato redondo. agora nós vamos começar a abrir a massa se você não tiver um rolo de macarrão você também pode usar uma garrafa que também dá certo eu sei que o brasileiro dá sempre um jeitinho né para fazer as coisas na medida que você for esticando a massa vai empilhando uma em cima da outra entre uma folha de massa e a outra você coloca um pouco de farinha de trigo que é para não grudar uma na outra tá bom a massa tem que ficar bem fininha tá se você for muito exigente e quiser deixá-la bem bem redondinha use um círculo para cortar ela eu não me preocupo muito com isso não porque eu sei que fazer as coisas na mão coisas artesanais não sempre vem bem certinho então eu deixo ela assim mesmo do jeito que vier veio importante que seja gostoso né que o gosto seja bom e que todo mundo goste né porque já pensou se você faz alguma coisa que ninguém gosta agora vamos assar a massa assa na frigideira bem quente e faça buraquinhos nela com garfo que é para não formar bolhas e é bem rápido cozinhamento dessa massa só você deixar cozinhar de um lado dois minutos de um lado dois minutos de outro até começar a formar bolinhas aí pronto já tá bom de tirar ela do fogo tá a piadina pode ser recheada com qualquer coisa o recheio é você quem escolhe eu escolhi recheá-la com queijo queijo cremoso e presunto cru e salada mas mas aí fica a a ao teu critério se você tiver alguma alguma dúvida sobre essa receita me deixe nos comentários uma mensagem que eu te respondo é bem rapidinho tá e me deixe um like também se você tiver gostando da receita tá legal essa piadina você pode comer ela seja com recheio salgado ou com recheio doce mais pra frente nesse vídeo eu vou mostrar pra você é como rechear a piadinha com com alimento doce então fique aqui comigo tá até o final desse vídeo pra você não perder nada olhem só que bonita que fica e que gostosa né vocês vão adorar agora agora vou mostrar pra vocês como se faz a versão doce eu vou usar nutella mas você pode estar usando o doce que você gostar mais é por exemplo você pode pode rechear ela com doce de leite com leite moça com é doce dia de abóbora com é marmelada em soma escolhe um doce que você mais goste que eu acho que você vai saborear muito mais essa piadinha se inscreva grátis no canal porque aqui tem vídeos italianos toda semana todas as inscrições likes e compartilhamentos vocês fizerem ajuda o canal a se manter em pé assim vou poder continuar sempre aqui com vocês manda um super beijo daqui da itália pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau